Legendas por TIAGO ANDERSON Então aqui a gente concluiu esse último santuário Eu vou pegar agora esses daqui, são dois que estão faltando E aí a gente segue, beleza? Que lá no deserto ainda tem bastante para a gente pegar Na verdade eu acho que faltam alguns ainda que a gente tem que localizar Mas a gente vai vendo isso aí, vamos junto, beleza? Então vamos nessa, sem mais delongas Eu vou teleportar aqui para a torre E daqui a gente segue para lá, vamos nessa Então beleza, é aqui e na direita, né? Nessa região ali, vamos nessa, galera? Vou dar uma adiantada no vídeo Chegando lá a gente organiza, beleza? Próximo do santuário Vamos nessa Aqui a gente chegou na fonte da coragem, galera Então para abrir aqui, a gente vai ter que fazer uma oferenda Não sei se a gente vai ter Vamos olhar aqui Você fez bem encontrar essa fonte Entregue a escama de faroche recebida pelo espírito dourado Como oferenda da fonte da coragem Eu a deusa Hylia irei guiá-lo Não sei se a gente tem, hein? Eu acho que não Mas vamos ver aqui Não Mas beleza, galera Então o ponto exato Deixa eu excluir isso aqui E vai deixar marcado aqui Então a fonte da coragem Então a gente já pegou as três fontes Aqui fica a fonte da coragem Aqui fica a fonte da sabedoria E aqui em cima A fonte do poder Essa é a última fonte que faltava para nós Como ele pede aqui a escama do faroche E o faroche a gente consegue pegar ele Aquele dia a gente olhou Não sei se foi nessa aqui Tá É em um desses santuários aqui Eu vou dar uma olhadinha nesse aqui E a gente dá uma olhada Passa o tempo A gente faz todo aquele rolê Que a gente fez da outra vez Vou tentar pegar a escama dele E a gente volta aqui Para poder fazer a oferenda É, ó O item ele caiu A gente só não sabe onde Não conseguiu ver onde Aqui Vem do nosso lado aqui Deixa eu ver Escama de faroche Que é o que a gente precisa Então beleza Então a gente vai voltar agora O nosso lugar é ali Ou daqui, beleza? A gente pegou a escama de faroche Agora vamos embora lá E a gente pega E oferece lá Então beleza Aqui a gente vai pegar a escama E o faroche E vai oferecer Para liberar aí a passagem Para o santuário, beleza? Seu caminho levou até aqui Agora prossiga Não dá para pegar Achei que dá para pegar Tá, vou tirar essa marca aqui Dessa estrelinha E aí vou liberar ali o santuário E vou mostrar para vocês Aqui a localização certinha Tá Shaikata, né? Então a localização É essa aqui Na fonte da coragem, né? Abaixo aqui da torre Dos picos gêmeos, beleza? Então é isso aí galera Vamos nessa Aqui é só Não tem puzzle, né? É só pegar o baú Vamos nessa Não esperava mais de você Batman, né? Nesse baú Mas beleza E é isso aí galera Mais um santuário aí Finalizado com sucesso Beleza? Então aqui beleza Tem mais um Que eu marquei aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Esse santuário também A gente pega A cachoeira Sobe E vai lá Para a gente Encontrar eles Beleza? Vamos nessa Isso aqui Aproveitar que a gente já está Até com a roupa do meu celular Ali ó Acho que mais ou menos Eu encontrei a entrada dele Então é o seguinte Nesse ponto aqui Exatamente nesse ponto Onde tem essa florestinha aqui Riquele Bosque Riquele Nesse ponto do mapa Vou tirar isso daqui Então nesse ponto aqui A gente vai ver isso aqui Eu vou olhar Se eu engano A localização exata Eu penso que sim Exatamente Aí a gente localizou aqui O santuário de Totossá Beleza? Então a localização aí É exatamente essa Já mostrei para vocês aí Mapa aberto A esquerda da torre de Rateno A direita Diagonal direita Para baixo Da torre dos Picos Gêmeos Beleza? Vamos fazer esse santuário aqui Galera Aparatos É mais um de Para a gente usar aqui O O nosso Gamepad, né? Ah, beleza Ó Boa Vamos parar mais ou menos assim Acho que deve dar certo Vamos ver aqui É, vai dar certo Um escudinho Vamos deixar ele quietinho aí O nosso é melhor A gente tem melhores Então vamos nessa Tá Agora 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 é que são elas, né? A gente vai ter que virar aqui assim Mais um pouquinho Isso Aqui já dá para a gente passar, né? Deixa eu só achar o B aqui Que eu tive que virar o Gamepad todinho Beleza É isso aqui Então aqui foi tranquilo Ok Aqui a gente tem também a passagem já liberada Tranquilinho E aqui a gente tem mais um desafio para fazer Vamos ver o que é isso aqui agora, hein? Poxa vida Vamos ver aqui Peraí 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 Galera Caramba Deixa eu ver aqui Não é Assim definitivamente não é, né? Ah Vai ser provavelmente isso aqui E aí A gente faz Dessa forma aqui Só que vocês não estão entendendo Como é que está O controle aqui para mim Aí Acho que deu certo, hein? Vamos ver Caramba Aqui 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 Ah Só que tem uma chave que a gente não pegou Agora é A questão é Aonde Está Essa Chave Ali Não é Tá Tava muito fácil, né? Provavelmente ela esteja aqui, hein? Vamos ver aqui Se esse baú está por aqui Exatamente, ó Olha o baúzinho aqui Peraí Aí a gente vai Virar aqui Vamos fazer assim Opa Não Nossa, caramba A gente Aí Acho que daqui a gente consegue pegar ele lá Vamos ver É, acho que sim Vamos lá A gente pega o baú Que deve ter a nossa chave Em seguida a gente vai Isso Beleza Eu acho que tem que fazer todo aquele rolê de novo Né? Pra gente pegar Aí Ok A gente vai fazer isso aqui E Aqui Aqui assim Agora ficou mais fácil Porque a gente já mais ou menos Sabia, né? Como fazer Beleza Caramba Ah, que beleza, hein? Não deu porque a escada ficou pra lá Vamos de novo Então vamos lá A gente faz pra cá A escada vir E aí Aqui assim Opa Não, escada Fica quietinha E aí Aqui assim Dessa forma aqui Peraí Um pouquinho pra cá Isso aqui Caramba É isso aí, galera Não sei se vocês conseguem Não ver como é que tava a câmera aqui Não deu nem pra ver Se dava pra ver O tanto que tem que mexer aqui no gamepad Mas beleza Galera, então é isso aí Mais um Um santuário aí Concluído com sucesso, tá? Vamos pro próximo Beleza, galera Dessa região aqui A não ser que eu esteja Enganado A gente já concluiu Quase todos Aqui eu marquei Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez E Nas minhas contas Eu tenho que ver depois A gente tem que ver Quantas são no total Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou teleportar aqui A gente tem dois próximos Aqui A gente faz esses dois E vê quantos vai ficar faltando E eu vejo se eu esqueci De marcar algum Depois A gente marca Beleza Tá Já vamos ver Com o caso aqui Ai, se não Mas então Hum Hum Me perdoe Eu pensava que essa Em uma música Do falecido professor Ele escreveu para o herói Que se foi na calamidade Há cem anos Tanto tempo passou E no entanto O herói ainda não retornou Mas meu professor Sempre manteve a fé Espero tocar a música Para o herói algum dia Então pratico isso Com frequência Ah, me perdoe Parece que falei demais Sobre Conheço uma canção Sobre esse lugar Você gostaria de ouvir? Sim, vamos ouvir Excelente Sem mais delongas Ó Como a luz brilha Nos céus do noroeste Da sombra da torre Uma flecha voa Perfure o céu Para revelar o prêmio Essa é fácil Acho que é uma das mais fáceis Ainda não entendo muito bem As letras Mas de acordo com o meu professor É a chave para revelar um segredo Boa sorte Que a luz ilumine seu caminho A gente vai por ali Ó E aí Se eu não me engano É às três horas A sombra da torre Tá vendo ali ó Ela tá aqui Só que aí Ela vai estar aqui Nesse pedestal E aí a gente vai jogar uma flecha Em direção à torre E vai ativar Beleza? É, não precisa tomar dano Né? Bem aqui ó Aí a gente só esperar A sombra da torre Nos alcançar aqui ó Tá vendo? Ela tá vindo Devagarinho Conforme o tempo passa Eu acho que é às três horas mesmo Tá? Aí a gente fica aqui em cima Ou vai se ativar O O nosso Negocinho aqui Vou jogar uma flecha De Vou guardar esse arco aqui Tô usando ele Né? Adoidado E a gente joga uma flecha Em direção à A torre Beleza? É só aguardar Pessoal Eu vou cortar o vídeo Né? Pra vocês não ficarem esperando Esse tempo aqui E aí na hora que chegar a hora A gente faz isso aí Beleza? É isso mesmo Galera A 12h55 Ele ativou E aí a gente vai tentar Acertar a flecha lá Isso Tá vendo? Joga na direção A flecha E ele ativa aí O O santuário bem do nosso lado aqui Beleza? Bem tranquilo Esse aqui Esse eloginígono Que é o mais fácil Na minha opinião Da gente resolver Tá? Esse aqui eu lembrava bem também Tá mais fácil Beleza? Sinal da sombra A nossa flecha ali Aí a gente libera aqui O santuário Deixa eu até excluir isso aqui A gente libera aqui O santuário Sasakai Beleza? Então localizado aqui Bem abaixo da torre de Gerudo Só a gente fazer toda essa missão aí Que a gente fez E a gente consegue ativar Esse santuário Beleza? Galera Vamos Modesto teste de poder Deixa eu ver que arma que eu tô Vamos usar essa daqui Essa daqui, né? Eu sei muita flecha Então não vou usar muita flecha Nada Tá acabando essas flechas E aí vamos nessa Vou tentar ser breve Pra matar esse cara aqui Linda Tem Tá bom E aí Tá bom aqui a gente vai se aproveitar do cenário não sei se ele vai vir não vou esperar ele usar o ataque não vamos nessa aquela gente já usou o que tinha que usar aqui é mais forte que a lança e é isso aí vamos nessa essa lâmina também vou deixá-la aí e é isso aí galera mais um santuário aí finalizado com sucesso beleza vamos nessa então beleza galera tem uma aqui em cima a gente vai fazer ele mas deixa eu só ver uma coisa aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é tá faltando marcar alguns tá faltando pegar alguns aqui hein faltam 17 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vão faltar 7 santuários depois eu vou dar uma olhada direitinho pra gente poder buscar todos eles beleza então é isso galera eu vou seguir agora pra esse outro que tá aqui próximo e aí a gente pega ele beleza vamos nessa direção aqui se é aqui a nossa esquerda segundo reza lenda é aqui em cima né que a gente possa possa ver que será que tem algum puzzle aqui não me lembro em achamos o puzzle vamos ver o que é esse danado desse puzzle que tivesse eu me lembro de alguma coisa se você procura por um poder desconhecido oferece uma pedra azul brilhante é só colocar uma pedra azul aqui brilhante uma pedra luminosa né que é essa aqui é isso é muito fácil então hein galera muito simples juro que eu não lembrava bem simples mesmo esse aqui beleza e ainda pego minha pedra de volta santuário xodantu beleza galera localizado aqui esse aqui é bem acima diagonal esquerda superior da torre de guerrudo beleza bem aqui bem simples bem fácil vamos nessa duas bombas tá beleza então aqui a gente vai usar a primeira bomba né que eu já vi aqui eu não vou nem quebrar isso aqui tudo o que é isso gente ah tá ele vai nos jogar pra cima vamos só dar uma vasculhada aqui se tem alguma coisa aqui atrás tem alguma coisa aqui atrás que são rúpias beleza a gente tá precisando né nesse momento vamos esperar vamos ver o que que vai virar não sei se isso vai afetar mas isso mesmo beleza não tem mais nada não só para desencargo de consciência não tem mais nada vamos nessa aí se abriu para nós esta porta aqui a gente vai ter que fazer aqui tá paradinho atrás aqui a gente vai ativar provavelmente aquele negócio ali ou não né é entendi a gente vai desativar agora e aí a gente usa a nossa bomba aqui e aí eu acho só para desencargo de consciência eu não vou subir lá não porque não deu certo hein não mas eu acho que é esse negócio aqui acho que é isso acho que a gente não deve ter jogado vamos trocar vamos colocar vamos fazer assim vamos colocar essa aqui e a redondinha vai aqui só que aí a gente detona primeiro a outra vamos ver se é a bomba que precisa tá é a bomba que beleza cara olha só que você vê só que o que acontece a gente liberou aqui deixa eu entender uma coisa esse aqui vai fazer a gente subir beleza beleza aí agora essa daqui tá parada então vamos fazer o seguinte não é isso e aí vamos 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 ver se ela para ali. Parou, tá. Esse é o negócio agora, hein? Porque a gente vai precisar ficar aqui, só que aí vai travar. Tá, peraí. Beleza, entendi. Porque essa aqui demora um tempinho para ativar. É o tempo da gente fazer isso aqui. Então agora a gente vai ter que fazer isso daqui bem rápido. E aqui. Deixa eu ver se a nossa outra bomba está lá. Ah, tá, não. Dei mole, dei mole. Ela tinha sido lançada para lá. Então, beleza. Então, sacamos. Essa aqui. Ela vem para cá e fica. Ficou lá dentro. Ficou, belezinha. Agora a gente joga essa daqui aqui. Corre, 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 corre. Ah, tá bom. A gente vai ter que descer a parada. Não sei se vai dar é problema, né? Com as duas. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Beleza. Beleza, deu certo. A gente determina. A gente vai subir. Vamos ver. Aí, beleza. Quando ela estiver passando por ali. Ela vai subir. Aí, pronto. Isso aí, galera. Mais um santuário aí finalizado com sucesso, beleza? Vamos para a próxima. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. Beleza. Beleza. Alguns, beleza? Vamos nessa. Aqui é o esconderijo do clã Iga. Santuário Kutakar. Localizado aqui na Mesa Laparó. Bem aqui. Nesse ponto, beleza, galera? Beleza. O risco de derreter gelo. Hum. Tá. Beleza. Ofereça diante de mim um bloco de gelo. Apenas então será o caminho para a frente aberto. A gente vai ter que oferecer um bloco de gelo. Só que a gente vai ter que passar por aquela galera ali de... Provavelmente essa galera de... Esse fogo aqui todinho, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que que tem por aqui. O que que a gente pode fazer. Isso aqui a gente consegue parar com Stasis? Não. Beleza. Aqui eu posso ir. É que dá, né? Beleza. Tá. Deixa eu... Vamos ver como é que vai ser aqui. Vai. Ah, tá. Só que se eu colocar essa arma aqui, eu já saio no prejuízo, né? Vamos nessa. Então aqui... A gente já vai fazer o seguinte. Se o tijolo ele... Vamos lá... Não. Aqui. Aqui também. Não. 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 belezinha ok aqui provavelmente a gente vai ter que pegar de novo esse nosso alguém aqui o que será em aleluia ainda dá para pegar isso vamos continuar o nosso progresso, o nosso caminho o nosso cor de gelo está aqui ainda, frio e forte a pergunta que eu não quero calar é é como é que eu vou passar aqui né não vou fazer isso para eu passar não é difícil né a questão maior é a pedrinha de gelo passar aqui né eu passo, eu vou nessa vamos inclusive ver o que tem aqui tá esse aqui é que é o o que pega né ai caramba cadê meu não poxa vida � E acho que não tem outro jeito, acho que vai ser isso mesmo, né? A gente vai... Isso mesmo. Vou pegar outra arma, hein? Vou ver se assim vai dar certo. Ai, sai daí, como? Ai, vem cá. Por que eu não acerto isso aqui fácil, hein? Vai ter que ser assim, né? Tá. Ele tá bem pequeno, mas a espada não tá acertando ele. Ah, lascou, hein? Vai tentar ver pra onde foi. Ai, tá derretendo ele todinho. Pera aí. Vamos tentar com esse aqui, às vezes ele seja mais eficiente pra que a gente tá precisando. Agora sim. Beleza. Era o que a gente precisava, né? Aí... Caraca, quase que me mata esse bloco aqui. Tá. Ah, a gente já vai se recuperar aqui se tá tudo certo. Será que aqui ele já vai... Com esse aqui ele vai... Ele vai abrir o meu caminho? Aí. É isso. Bem chatinho, né, galera? Esse puzzle aqui. Bem joadinho. Vamos nessa. Mas... Tá bom. Mais um santuário aí finalizado com sucesso, galera. Belezinha. Vamos nessa. Aqui a gente tem mais alguns. Pra gente depois descer ali pro... Acho que esse aqui não tem, hein? Vou excluir por enquanto. Pra gente depois descer aqui pro deserto. Porque aqui no deserto é bem mais chatinho, né? Mas beleza. Eu vou... Vamos tentar pegar esse aqui primeiro. E aí a gente pega esse e desce em seguida. E é isso aí. Qual que é a direção? Colocar aqui pra ficar mais fácil esse verde. A gente segue o verde aqui, beleza? Vamos nessa então. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu tô sem arco. Tá bom de ver aí. Tá. Acho que o caso deve estar lá em cima. Quantas horas agora? Nove horas e ele tá ativo. Tá, vamos ver aqui. Tá na cara que é pra gente acertar alguma coisa ali. Agora o que que é, é o que é a grande dúvida, né? A gente subir aqui vai dar um trabalho, hein? Mas nós vamos ter que subir? Deixa essa galera aqui agora, né? Eu vou subir porque eu tenho a impressão de que o caso pode estar lá em cima. E ele nos dê a dica que a gente precisa. Nosso alto tá por aqui? Mas a gente tem uma dica, alguma dica por aqui, né? Se bem que... Tem algo parecendo uns raios aqui, tá vendo? Será que a gente acertar uma flecha de raio? Resolve. É isso. É isso aí, galera. Então, é só a gente usar a intuição, tá vendo? Liberamos aqui o... O... Santuário dessa área. Beleza, galera. Santuário Kiha-Yugi. Beleza? Sobre localização... Deixa eu tirar essa marcação verde aqui. Ó, localizado aqui no Kume de Gerudo. A gente tem a torre de Gerudo bem acima dela. Né? Bem nessa localização aqui, ó. Beleza? Só fazer da forma que a gente fez, né? Dar uma flechada aqui. A gente não tem dozo aqui dentro, né? Só tem que pegar o baú e ativar o santuário, né? Bom dia, noite. Beleza? E aqui a gente finaliza mais um santuário com sucesso, galera. Tem um bem próximo da gente aqui. Vamos lá. Vamos seguir o sinal verde aqui de novo. Obrigado.